Olá a todos, hoje venho-vos falar desta nova alimentação da tropical. Hoje em dia, os insetos fazem parte da alimentação dos seres humanos em vários continentes, não só pelo facto de serem ricos em proteína, mas também pela sua pegada ecológica. Os insetos são uma fonte natural de alimento para os peixes, desde a larva até o seu estado adulto. Falando agora da Inset Menu, 45% da composição desta alimentação são insetos. São utilizados 3 tipos de insetos, 15% de hermétia, 15% de bicho da seda e 15% de denébrio. Leva ainda cereais, extratos de proteína vegetal, algas, óleos e gordura, bem como minerais. Falando agora dos componentes analíticos, esta alimentação contém 45% de proteína bruta, 9% de gordura bruta, 3,5% de fibra bruta e 8% de umidade. Esta alimentação é rica em ômega 3, ômega 6, potássio, fósforo e cálcio. Conjugando tudo o que esta alimentação contém, podemos dizer que esta alimentação é uma alimentação equilibrada e rica, e que é benéfica para vários tipos de peixe, nomeadamente homenívoros e carnívoros. Por norma, as alimentações têm uma pequena porcentagem de inseto, mas neste caso, esta é a única fonte de proteína. Como benefícios para o seu peixe, podemos dizer que esta alimentação intensifica o crescimento, estimula a flora intestinal natural, regula a digestão e reduz o desperdício metabólico no aquário. De uma forma geral, podemos dizer que estamos perante uma alimentação excelente para os nossos peixes. No meu caso específico, que tem um aquário amazónico, com vários tipos de espécies, desde tetras, loricarídeos, geofagos, altumos e discos, principalmente discos, podemos dizer que a alimentação que mais se adequa são os flocos, porque acaba por ser maior e os discos acabam por vê-la bem. Já falando dos granulados, uma vez que um é o S e outro é o XXS, acaba por ser um granulado muito pequeno e os discos acabam por não o ver muito bem. Espero que este vídeo vos tenha ajudado a conhecer um pouco mais esta nova alimentação da Tropical. Já sabem, qualquer dúvida podem entrar em contato comigo através das redes sociais, tanto Instagram, Facebook ou Youtube. e não pera com os próximos vídeos do nosso canal do Youtube. Por isso pessoal, boa semana a todos e boa para a família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho